Olha, eu recebi aqui hoje, fico muito feliz, uma extensa pauta de reivindicações dos trabalhadores brasileiros representados aqui pelo sindicato de aposentados e outros sindicatos ligados à força. Todos esses temas serão debatidos por nós com absoluta transparência. Eu convidei aqui o ex-presidente do sindicato dos aposentados, o conhecido João Feio, para participar ao lado do governo Anastasia da formulação das nossas propostas. Essa questão, assim como outras, serão debatidas e, obviamente, avaliadas na sua extensão e nas suas consequências. O que há é uma disposição minha clara e essa é a razão do gesto de ter sido o primeiro sindicato em São Paulo que eu venho visitar, de incluir demandas dos aposentados, demandas da classe trabalhadora nas discussões do nosso programa de governo. Portanto, todos esses temas, sem exceção, e são cerca de 12 propostas, serão discutidos e debatidas sobre cada uma delas durante a campanha, nós teremos a nossa posição. O governo da categoria, então, não está vinculado a um compromisso com o que? Eu recebi uma pauta com 12 sugestões ou 12 postulações. Todas elas serão discutidas. Obviamente, não é objetivo ter posição firmada sobre cada uma delas aqui. Mas, no momento em que eu trago um legítimo representante da classe trabalhadora, indicada pelo presidente licenciado da força, para participar dessa elaboração, obviamente, eu quero chegar no limite daquilo que é adequado e que é possível. Você acha que é possível conciliar a agenda da ortodoxia fiscal com a agenda trabalhista? Temos que fazer isso com absoluta responsabilidade. E acho que sim, porque um dos objetivos maiores nossos, por exemplo, é acabar com a inflação. E é isso que atende fundamentalmente ao trabalhador, ao que mais precisa. Quando eu falo em recuperar a indústria, a quem isso atende? Ao trabalhador, que está vendo os empregos de maior remuneração ida embora. Quando eu falo em termos da política fiscal transparente, que resgate o emprego no Brasil e os investimentos também no Brasil, eu estou falando que é em voltar a crescer. Não indicadores pífios como hoje. Quando nós voltarmos a crescer, quem ganha? Ganha o trabalhador. Eu acho que é absolutamente compatível. Agora nós falemos tudo com absoluta responsabilidade, como, aliás, eu tenho agido ao longo de toda a minha vida pública. Agora, senador, em relação à terceira idade, essa questão é fato mesmo, que daqui uns 10, 15 anos o Brasil vai ser completamente de idosos? Eu, por exemplo, acho que é absolutamente compatível e razoável que nós possamos discutir uma forma de o IBGE avaliar qual o aumento do custo de vida que impacta especificamente sobre aqueles com mais de 60 anos e buscarmos construir um novo cálculo no que diz respeito a essas pessoas de maior idade. Em determinados casos, até ela cresceu menos do que o IPCA, mas em determinados momentos, razão, por exemplo, do aumento de medicamentos, pode ser que cresça mais. Introduzir, por exemplo, no cálculo atual, já algo que vai acontecer no futuro, a inclusão, por exemplo, como base de cálculo de um idoso em cada família, é algo que tem que ser discutido. Vamos ver o impacto disso, mas eu estou disposto a construir essa discussão e, no momento em que nós desaparelharmos também o IBGE, fazer com que ele possa ter a possibilidade de fazer o que ele não faz hoje. Um cálculo que envolva os aposentados e, na verdade, os idosos. E o projeto de gastos do salário mínimo, o senhor comentou aqui, o senhor acredita que, enfim... Olha, essa é uma conquista inexorável, que não é de um governo, de um partido, e nem pode ser usada como instrumento de propaganda eleitoral. Tanto que existe um projeto que foi assinado pelo líder do meu partido na Câmara dos Deputados que estende até 2019 o atual reajuste com base na inflação e a média do crescimento do PIB dos dois anos anteriores. Nós votamos isso no Congresso Nacional. O que é equivocado é o governo usar isso em véspera de eleição como se fosse uma bondade de um partido político. Não é. É uma conquista dos trabalhadores. Eu tenho, na minha história, o DNA de quem assinou a Constituição de 88, que trouxe direitos fundamentais aos trabalhadores. Todos os direitos dos trabalhadores serão garantidos. Se houver alguma demanda de trabalhadores em determinado setor, será discutida com eles, jamais contra eles. Obrigado. Obrigado.